Olá, hoje vamos falar um pouquinho a respeito de deixar ir, sobre o desapego. A gente vive muito preso, apegado ao passado, a situações, a pessoas que nem sempre estão trazendo evolução e benefício para a nossa saúde e bem-estar. Mas com medos de perder, com medos de que não venha nada melhor, com medos do desconhecido, da mudança, do diferente, a gente se adapta àquela situação que muitas vezes são de sofrimento, são incômodas, são de dores, são de estresse, de ansiedade, de angústia. Com medo, medo de soltar, medo de desapegar, porém a energia, ela está continuamente fluindo, ela precisa fluir, não se cria energia, nem se destrói energia, só se transforma energia, mas para essa transformação, para fluir essa energia, seja pessoas que já não estão felizes ao nosso lado, seja pessoas que não nos fazem mais bem, que a gente não esteja evoluindo juntos, seja situações, seja uma emoção, um pensamento, uma mágoa, qualquer energia que esteja bloqueando, que esteja causando algum tipo de sofrimento, de dor, de mal-estar, você deve soltar, desapegar, deixar ir, sem medo da mudança, sem medo do novo. Muitas vezes é através desse soltar, desse deixar ir, desse desapego, que vem grandes oportunidades, grandes felicidades na nossa vida. Então, nós precisamos se encorajar e ter a consciência de que se não está bom mais daquele jeito, ou se aquela situação, aquele pensamento está nos fazendo mal, precisamos deixar ir, soltar, desapegar. E com isso, a gente renova as energias, a energia flui, a mudança vem e coisas boas vêm junto com isso. Não precisa ter medo, então não adianta ficar apegado ao passado. Deixe ir, renove as energias, permita a mudança, se abra ao novo. A mudança, ela é sempre transformadora, ela é sempre positiva. E com tudo isso, você vai evoluir, crescer, amadurecer, aprendendo a viver melhor, a lidar melhor com as pessoas, com as situações, com as emoções, com os pensamentos, com os sentimentos, com as dores. Então, esse é o recadinho, a dica de saúde e bem-estar do vídeo de hoje. Deixe ir, desapega, solta. Cuide do seu jardim e as borboletas virão. Ou seja, não fica tentando correr atrás das borboletas, pegar as borboletas, apegada às situações, às pessoas, às coisas com medo, com insegurança. Cultive sua reforma, sua transformação, sua evolução interior. Cuide de você, você é o seu jardim. E aí você vai estar numa energia tão boa, uma vibração tão alta, emanando altos hertz, que aí você vai atrair coisas boas, pessoas boas, situações boas. Então, cuide de você, cuide do seu templo, você é o seu maior bem. E coisas boas virão, sem medos e sem inseguranças. Confie em você, cultive o amor próprio. Esse é o recado do vídeo de hoje. Pra você que gosta de dicas de saúde e bem-estar, que quer transformar sua vida, viver bem, viver melhor, entre no meu canal, Doutora Michelle Cunha, no YouTube. Se inscrevam lá pra ficar por dentro das novidades. Curta, comenta e compartilha meus vídeos. Um grande abraço e até o próximo!